1, 2, 3, pílulas de autoconhecimento. Mudar não é uma escolha. Olá, estou aqui para te trazer 1. Reflexão proposta por mim, 2. Grandes ideias de outros pensadores e 3. Recomendações. 1. Reflexão minha para você. Mudar não é uma escolha. É condição da existência humana. A escolha é outra. Transformar-se em alguém melhor ou perecer. Pedro Calabres. 2. Grandes ideias. Seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre ideias. Mary Curie. A maturidade do ser humano é recuperar a seriedade que se tinha quando criança ao brincar. Friedrich Nietzsche. 3. Recomendações. Primeiro. Oxigênio. Filme. Filme francês. Recentemente lançado na Netflix. Ficção científica simplesmente incrível. Adorei e recomendo. Segundo. Segundo. The Outsider. Série. Se você me perguntar qual foi a melhor série de suspense que eu vi nos últimos anos, essa será minha escolha. Baseada na obra de Stephen King, é incrível. Você encontra para assistir na HBO Go. Terceiro. Amigos da mente. Os nutrientes e bactérias que vão curar e proteger seu cérebro. Livro. Quais alimentos promovem um cérebro mais saudável? Esse é o tema desse ótimo livro. Já estou aqui pensando em quais serão as recomendações da semana que vem. Aguarde. E você, gostou das reflexões e recomendações? Na próxima segunda estarei de volta por aqui, com mais autoconhecimento e novas recomendações. Grande abraço e uma excelente semana a você, Professor Pedro Calabres.